Abertura 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 E o teu corpo Tão seguro Logo quer desmoronar Não te sinta Só amigo Haga e volta Pelo ar Demonstrando que Deus E que somente Deus Quer te ajudar Por sobre as ondas Ele andou E provou seu poder Ao erguer de suas mãos O vento cessou Ele ordenou E as velhas redes De peixes Se encheram Haga e botas Voando no céu Quando amigos Se afastam de ti E promessas E promessas São quebradas Solidão É um barco A navegar Sob as ondas Do teu mar Do teu mar Não te sinta Não te sinta Só amigo Não te sinta Só amigo E voltas E voltas Pelo ar Demonstrando que Deus E que somente Deus Quer te ajudar Por sobre as ondas Por sobre as ondas Ele andou E provou seu poder Ao erguer de suas mãos O vento cessou O vento cessou Ele ordenou E as velhas redes De peixes Se encheram Haga e botas Voando no céu Ele Ele Eu quero sempre ter Eu quero sempre ter Jesus em mim Provar do seu cuidado em meu viver Eu quero ter de Cristo a direção A Ele eu entreguei meu coração Você precisa de Jesus assim Deixa Jesus cuidar do seu viver Você precisa achar a direção Entrega a Ele o teu coração Eu creio no que Ele fez por mim Me transformou e me fez ser mais feliz Quero te abraçar, Senhor Preciso do teu amor Eu quero sempre ter Jesus em mim Provar do seu cuidado em meu viver Eu quero ter de Cristo a direção A Ele eu entreguei meu coração Você precisa de Jesus assim Deixa Jesus cuidar do seu viver Você precisa achar a direção Entrega a Ele o teu coração Eu creio no que Ele fez por mim O Senhor me transformou E me fez ser mais feliz Quero te abraçar, Senhor Preciso do teu amor Preciso do teu amor Preciso do teu amor Se estou sozinho orando Sinto paz interior Como a voz suave eu ouço É Jesus Sinto-me aliviada E logo volto a sorrir Como é bom Falar com meu Senhor Nessa vida agitada Eu preciso de um refúgio Só em Cristo Descanso eu encontrei E em paz então me deito E tranquilo vem o sono Por só Ele Me faz sentir assim Não preciso de riqueza Não preciso de prazeres Só preciso do amor Só preciso do amor Do meu Senhor Pois Ele me sustenta E me faz bem Não preciso de riqueza Não preciso de riqueza Não preciso de riqueza Não preciso de riqueza Só preciso do amor Do meu Senhor Pois Ele me sustenta E me faz bem Tudo que eu tenho aqui Eu tenho aqui Nunca vai se comparar Não, não vai Como que Jesus Como que Jesus Nosso céu Foi preparar Praqueles que O amam E Ele quer bem Tudo que eu tenho aqui Eu tenho aqui Nunca vai se comparar Não, não vai Não, não vai Como que Jesus Nosso céu Foi preparar Praqueles que O amam E Ele quer bem E Ele quer bem Se encontra-te em trevas Sozinho ou infeliz Se achas que ninguém Te ama E o Teu amor não quis Levanta-te e ande Disposto a aceitar Cristo te espera Estende a Sua mão E a Ti Ele dirá Vem para a luz Vem para a luz Vem, meu Filho Sem hesitar Sinta o amor Que tem O Filho Para lhe dar Vem que o céu O céu inteiro Pronto está Te esperar Vem para o lar Me dê a mão Vem para a luz Se as lutas te envolvem E força já não tem O coração parece mal Ferido por alguém Levanta-te e ande Disposto a aceitar Cristo te espera Estende a Sua mão Quer libertar seu coração Levanta-te e ande A Ti A Ti Ele dirá Vem para a luz Vem, meu Filho Sem hesitar Sinta o amor Que tem O Filho Para lhe dar Vem que o céu O céu inteiro Pronto está Te esperar Vem para o lar Vem, meu Filho Vem, meu Filho Vem, meu Filho Vem, meu Filho Sem hesitar Sinta o amor Que tem O Filho Para lhe dar Vem que o céu Céu inteiro não está de esperar Vem para o lar, me dê a mão Vem para a lua Tão só em meio a dor Padecendo em pleno amor Vivia uma mulher quase a perecer Seu corpo enfermo estava A esperança se acabou E a vida agora já não tem valor Ouviu-se então falar Que alguém passava de milagres Realizava com o poder do céu O amor ele pregava Dando luz a quem não tem Trazendo alegria aos corações Surgiu-lhe a fé Sem forças levantou Seguiu então Aquela multidão Se aproximou do mestre Determinada foi E estendendo a sua mão Na veste um simples toque deu Voltou-se a alegria ao coração Seu corpo levantou-se Explodindo de emoção Chorando olhou pro mestre Em plena gratidão A sua volta o mestre Olhou e perguntou Quem tocou em mim as vestes Recebendo o meu poder Uma voz se ouve bem suave Demonstrando sua fé Fui e eu As mãos de Cristo lhe oferecerá O forte amor que traz a vida O perdão e a salvação Ele quer trazer-lhe paz e vida É só acreditar Quando Cristo aqui vier Quando Cristo aqui vier Vier lhe perguntar Se tua vida ele queres Agora entregar Lhe responda em alta voz E diga Demonstrando seu louvor Eu vou Sonhos não se desfarão Como castelos Na areia do mar Se o teu caminhar Bem firme estiver Na trilha de Deus Sonhos não se desfarão Sonhos não se desfarão Como castelos Na areia do mar Se o teu caminhar Bem firme estiver Na trilha de Deus As pedras no caminho Não te fará cair E nada impedirá teu caminhar Se o sol se for no além E a escuridão chegar Saiba que há um Deus Saiba que há um Deus Para te guiar Sonhos não se desfarão Como castelos Na areia do mar Se o teu caminhar Se o teu caminhar Se o teu caminhar Bem firme estiver Na trilha de Deus Na trilha de Deus Sonhos não se desfarão Como castelos Como castelos Como castelos Na areia do mar Se o teu caminhar Se o teu caminhar Se o teu caminhar Bem firme estiver Na trilha de Deus As pedras no caminho As pedras no caminho Sonhos não se desfarão Sonhos não se desfarão Sonhos não se desfarão Como castelos Como castelos Na areia do mar Se o teu caminhar Se o teu caminhar Bem firme estiver Na trilha de Deus Sonhos não se desfarão Sonhos não se desfarão Sonhos não se desfarão Como castelos Como castelos Na areia do mar Se o teu caminhar Se o teu caminhar Bem firme estiver Na trilha de Deus Se o teu caminhar Se o teu caminhar Bem firme estiver Na trilha de Deus Sonhos não se desfarão Como castelos Always Louvamos O Deixlegia Louvamos 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 Te o Deus Pelo dom de Jesus E por nós, pecadores, foi morto na cruz Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz Ele nos tira das trevas e a Cristo conduz Aleluia, toda glória, te rendemos sempre Aleluia, tua graça, imploramos, amém Louvamos, louvamos, louvamos Ó, vem-nos encher o celeste fervor De esperança e bondade, de fé, zebre amor Aleluia, toda glória, te rendemos sempre Aleluia, tua graça, imploramos, amém Aleluia, toda glória, te rendemos sempre Aleluia, tua graça, imploramos, amém Aleluia, toda glória, te rendemos sempre Aleluia, tua graça, imploramos, amém Aleluia, toda glória, te rendemos sempre Aleluia, tua graça, imploramos, amém Vou ver seu nome brilhar Vou ver o mundo ainda cantar Jesus Cristo é Rei Vou pronto ao seu chamar Senhor, vou proclamar Senhor, vou proclamar Seu nome a todos sem vacilar E eu vou onde desejar Levar o seu perdão Senhor, me dê a tua mão Vou a qualquer lugar A todos libertar Da culpa que nos fazem chorar E eu vou sempre consagrar Minha vida em teu altar Vou me entregar Vou me entregar De coração Eu sigo em frente e não volto Parar, eu não vou Parar, eu não vou E sem medir esforço Seu amor levarei Levarei É meu dever fazer A verdade está Firme em qualquer lugar Eu vou Eu vou Vou ver seu nome brilhar Vou ver o mundo ainda cantar Jesus Cristo é Rei Vou ver em todos a paz Vou ver a luz de Deus vindar Toda culpa e dor O mal acabar Eu vou contemplar Eu vou Eu sigo em frente e não volto Parar, eu não vou Parar, eu não vou Sem medir esforço Seu amor levarei Levarei É meu dever fazer A verdade está Firme em qualquer lugar Eu vou Vou ver seu nome brilhar Vou ver o mundo ainda cantar Jesus Cristo é Rei Vou ver em todos a paz Vou ver a luz de Deus vindar Vou ver a luz de Deus vindar Toda culpa e dor O mal acabar Eu vou contemplar Eu vou Eu vou E a quem se estendeu E a quem se estendeu O braço do Senhor Foi subindo qual Eu morro de novo Feito raiz de terra seca Fugiu de si Beleza vi Certamente sobre si Levou as nossas dores Gravamente carregou As nossas transgressões E o castigo que nos traz E o castigo que nos traz a paz Estava sobre ele Pelas suas pisaduras Fomos sarados Quem deu crédito A nossa pregação E a quem se estendeu O braço do Senhor Foi subindo qual Renovo Feito raiz de terra seca Fugiu de si Beleza vi Certamente sobre si Levou as nossas dores Gravamente carregou As nossas transgressões E o castigo que nos traz a paz Estava sobre ele Pelas suas pisaduras Fomos sarados 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 Sarados